Então, isso tudo motivou o torcedor, e por isso eu acho um grande gol. O detalhe é que Paulo Sérgio, depois que se transferiu para o Botafogo, aí Zico, dobra de Adilho, sai do Carpegiani, Zoi perdeu. Adilho e Tita, aí Júnior trabalhando com Adilho, contra a marcação do Peri. Adilho, vai vendo o Jorge Luiz, ótimo toque para Adilho, bom cruzamento, a chance de Nunes, GOOOOOOOL, Nunes, aos 7 minutos do primeiro tempo, numa ótima jogada pela direita do Flamengo, cruzamento preciso de Adilho. O problema maior que eu estou achando é que o Botafogo, taticamente, o Botafogo está muito concentrado na sua intermediária. Contra o Edson Carpegiani, trabalhou com Adilho, daí Alico, toque rápido para Adilho. Boa devolução Alico. Adilho, ele contra o Oswaldo. Adilho, tem Zico a seu lado. Com Zico, tenta devolução, rompeu bem o Oswaldo no corte. Adilho, roubou bem Ademir Lobo, sem falta. Aí vai o Flamengo Adilho, quita, tentou devolução. Quando não sai o Gaúcho, quem vai fazer a cobertura do Perivaldo é o Rocha, abre o meio do campo. Tão perigoso, a defesa, tão perigoso quanto a lateral direita. Então é preciso uma correção nisso aí. É sinceramente impedido o Nunes. Então é preciso uma correção nisso aí, porque o Flamengo sabe sair. Partindo à frente, Pradilho. Protege à frente de Rocha. Nunes sempre lá pela esquerda. Mas isso, parte dessa culpa, cabe também a quem vai receber a bola. Porque ele tem que olhar onde ele está. E se de repente atrás dele, mal comparando com o outro abismo, como é que ia acontecer? Então você tem que estar olhando a jogada. Não pode estar dormindo ali, porque os zagueiros... Ficou na marcação, precisa de Júnior. Aí vai o Flamengo de novo, Adilho. Está aparecendo o Leandro no apoio. Um toquinho à frente, Adilho. Boa devolução a Tifa. Adilho. Boa devolução a Nunes. Se jogando fácil, deitando e rolando e continuo naquela minha tese. O Botafogo correndo atrás, o Flamengo tocando e jogando. É aquilo que eu dizia ainda há pouco. Mil caras na intermediária. O Adilho transou, passou, rodou. Com o Mendonça. Bonito toque. E deu a impressão de falta, o juiz mandou seguir. Vem o Flamengo. Adilho. Para Nunes, um impedimento marcado pelo Walter Luiz Leite Abreu. Debrutado em cima do gramado, acompanhando o jogo. Todo mundo do Botafogo já se sentou. Todo mundo atrás, quieto, calado, sem falar nada. Perfeito. Complementando esse detalhe que é importante. Depois dessa jogada. Aí o Tita lançando ali. E a falta marcada. Zico na cobrança de um lance perigoso. Paulo Sérgio saiu. Gol! Adilho! 39 minutos, primeiro tempo, 4 a 0 para o Flamengo. Zico bateu medido. Paulo Sérgio foi e não achou nada. Adilho só que cumprimentou de cabeça. No meio do gol, olha a repetição. Antes do Paulo Sérgio, Adilho, excesso. 4 para o Flamengo. 0 para o Botafogo. 40 minutos no primeiro tempo. Fica desesperado o time do Botafogo em campo. Aí Adilho. Protege bonito. A galera gostou. 4 a 0, tudo é festa. Chega Júnior. Tocando Adilho. Daí a Tita. Adilho. Abertura livre. Saiu bem do Jorge Luiz. Recupera Ademir Lobo para Jairzinho. Recebe o toquinho do Adilho. Os dois se atrapalham. Ainda Zico. Dentro da jogada individual, chega o corte do Adilho, ligando rapidamente a Nunes. Daúcio por baixo. Adilho. Aí Tita. Botafogo está marcando a saída de bola do Flamengo. Zico. Adilho. Tem Nunes na esquerda. Tita a seu lado. Faz abertura para o apoio de Leandro. Lico. Adilho. Andrade. Mas isso é que é o importante. O que está jogando. A facilidade com que esse garoto Lico se encaixou nesse time do Flamengo é uma barbaridade. Não pode sair mais. Adilho. Passa por Tita. Agora trabalhando com Tita. Jairzinho, Gaúcho, Mendonça, Mirandinha. Todo mundo aguarda. Bola para a rocha. Bateu por baixo. Cortou o Adilho. Ademir. Bate forte. Chocou ainda nas pernas do Figueiredo e foi a escanteio. Sai com o Adilho. Tem Lico a seu lado. Tira o couro. Faz ali sua festa particular. Zico tocando a Tita. Seis jogos terminados na loteria esportiva. O jogo 3. Inter. 5 a 0 no São Borja. Coluna 1. O jogo 5. Maringá. 1 a 0 no Curitiba. Coluna 2. O jogo 10. Misto. 2 a 1 no Dom Bosco. Coluna 2. O jogo 11. Itaguatinga. 1 a 0 no Brasília. Coluna 1. O jogo 12 de ontem. Fluminense. 1 a 0 no América. Coluna 2. Adilho. O Americano faz o segundo gol em cima do Bangu. Coluna 1 no jogo 2. 2 para o Americano. 1 para o Bangu. Arte Júnior pela esquerda. Sobra de Zico. Adilho. Abertura para Júnior. Evitou a saída. Deixando o quarto da luz com Adilho. Faz o cruzamento. Pisando o Tita. Ajeitou para Lico. Chegou. Levou vantagem. Bateu de pé direito. Bateu para fora. Fazer um gol aí. Aí talvez alerte um pouco mais o Flamengo. Olha aí. Olha aí a chance para a Mirandinha. Entrou arrepiando o Figueiredo. Tirou da área. Recebe Zico. Tocando Adilho. Por cobertura passa o mal feito. Cortou Ademir. De primeira Nunes. Fechou Tita. Aí vem de novo Adilho. Recebe Zico. Passa muito mal feito. Vem Adilho. Segura a bola porque Zico está impedido. Ele lança e quem passou a estar impedido foi o Nunes. Aí vai o Flamengo. Adilho. Nunes fechou. Entrou por baixo. Rocha. Pênalti. Pênalti de Rocha em cima de Adilho. Botou na frente. Entrou Rocha. Atingiu Adilho com a perna direita. De imediato o Edson Alcântara Mourinho marcou o pênalti. Partiu Zico. Pé direito. Bateu. Gol de Zico. Zico. Ziza. Aí vem Zico. Raul. Quase que o Botafogo chegou depois de uma belíssima jogada de Mirandinha. Júnior, Zico e Adilho. Andrade. Zico. Tabela com Andrade. A frente Adilho. Tenta o espaço. Tocou para Zico. Rompeu Jorge Luiz. Tô muito mal. Aí o Flamengo vai tentar crescer outra vez pela esquerda Adilho. Tenta e Rocha. Ainda Adilho. Toca para Nunes. Deixa com Adilho. Tem Zico a seu lado. Tentou enfiar bem para Adilho. Ótimo corte do Gaúcho. Tem que sair. E deixa quem quiser entrar ali que é. Adilho, Tita. Figueiredo fez o corte. Adilho, Andrade e de novo Adilho. 40 minutos e 30. Adilho. Trabalha com Júnior. Júnior. No lance legal. Júnior ficou no chão. Aí vai Moser. Tenta por cobertura Adilho. 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 De primeira Lico. Andrade. Outra abertura Adilho. Toca a bola o Flamengo. Cruzamento para a área. Senta Zico. A sobra Andrade chegou. Bateu. Gol. Andrade. 42 minutos do segundo tempo. Um delírio no Maracanã. Adilho. Dita. Adilho. Final de partida. A pita Edson Alcântara Mourinho. 6 para o Flamengo. 0 para o Batafogo. A pita Edson Alcântara Mourinho. Obrigado.